RKA4JL – Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o sistema urinário, que é esse que vocês estão vendo aqui nessa figura. Vocês podem ver que o sistema urinário tem uma grande relação com o sistema circulatório. Esse vermelho e esse azul que vocês veem aqui são vasos sanguíneos, e vocês podem ver que eles estão diretamente ligados a esses órgãos aqui. A função do sistema urinário é filtrar o sangue para retirar do organismo, através da urina, as substâncias em excesso, as toxinas e os restos metabólicos, mantendo a homeostase, que é o equilíbrio interno do organismo e que promove o bom funcionamento dos órgãos. O principal órgão do sistema urinário é esse aqui, que são os rins. Eu falo rins porque nós temos dois, um de cada lado do corpo. Vocês podem ver que os rins são todos cobertos por vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos trazem todas as toxinas produzidas pelo nosso corpo, que devem ser filtradas e eliminadas. Dentro dos rins, nós temos essa estrutura aqui, que é o néfron. O néfron é o responsável por fazer essa filtração do nosso sangue. E assim, ele separa o que é importante, que volta para a nossa corrente sanguínea, e o que deve ser eliminado. Tudo aquilo que deve ser eliminado do corpo estará presente na composição da urina. Depois do néfron, a urina é transportada através desse canal aqui, que está sendo representado pelo número 4, que é o ureter. Esse canal transporta a urina até aqui, esse órgão que está sendo representado pelo número 5, que é a bexiga. Na bexiga, a urina vai ser armazenada até o momento de sua eliminação, e ela será eliminada por esse canal, que está sendo representado pelo número 6, que é a uretra. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!